Nesse vídeo eu quero fazer uma pequena brincadeira e eu quero que você comente depois de refletir, mas comente sempre com respeito, mesmo que tenha um pouquinho de bom humor, vamos aqui trocar uma ideia sobre esse assunto. Alguns têm dito, por exemplo, que eu não posso provar que Moisés ressuscitou porque a Bíblia não diz claramente que Moisés ressuscitou. Então vamos fazer aqui uma brincadeira. Como que alguém pode me provar que aqueles que foram ressuscitados por Cristo voltaram a morrer? Óbvio, nós podemos deduzir que, por exemplo, o filho da viúva, o próprio Lázaro em João capítulo 11, nós podemos deduzir que eles voltaram a morrer. Mas agora, onde na Bíblia é dito que eles morreram depois? Você percebe? Se a Bíblia não diz de forma clara e mesmo assim nós podemos deduzir que tais pessoas vieram a morrer, mesmo que a Bíblia não diga com todas as letras Moisés ressuscitou, eu posso deduzir com a ajuda de outros textos bíblicos que ele ressuscitou. Então, quem me diz para eu provar que na Bíblia está escrito Moisés ressuscitou, eu também peço que me prove onde está escrito na Bíblia Lázaro voltou a morrer, ou o filho da viúva voltou a morrer, a filha de Jairo voltou a morrer. Então me mostra isso também. Então percebe? Por que eu estou fazendo essa breve brincadeira? É para mostrar para você que quando interpretamos a Bíblia, devemos reconhecer que a Bíblia não é exaustiva em vários assuntos. Em vários temas a Bíblia não vai dizer palavrinha por palavrinha aquilo que nós achamos que ela deveria dizer. Ela vai muitas vezes apresentar o conceito e não a terminologia. Então, por exemplo, a Bíblia apresenta sim o conceito, a ideia da ressurreição de Moisés, como eu já apresentei para você aqui em alguns textos bíblicos. Agora, sendo que está a ideia, nós precisamos aprender a ler nas entrelinhas, juntar informações teológicas, obviamente, fiéis, coerentes umas com as outras, e depois chegarmos à conclusão do texto bíblico. Então, quando alguém diz assim, você não pode provar que Moisés ressuscitou, porque a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Ué, você também não pode me provar que Lázaro voltou a morrer, que outros que ressuscitaram voltaram a morrer, porque a Bíblia não diz isso. Então, nós estaríamos, desse modo, empatados para termos o mínimo de justiça. Agora, para você avaliar a ressurreição de Moisés, você tem que avaliar o todo. Você tem que avaliar, por exemplo, a Bíblia não ensina que é possível existir um espírito fora do corpo. A Bíblia não ensina que existem no céu pessoas sem o corpo. Pelo contrário, você vê Enoque, você vê Elias com o corpo. Então, não poderíamos deduzir, por exemplo, Enoque e Elias estão com o corpo no céu e Moisés em espírito. E aí, no Monte da Transfiguração, Jesus, Elias e Moisés tiveram uma conversa. E aí, Jesus e Elias transgrediram a Bíblia porque eles conversaram com o espírito. Jesus e Elias estavam numa sessão espírita. E aí, Judas 1, 9 menciona que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. A palavra disputa envolve, no grego, uma demanda judicial. Ou seja, é algo muito mais sério do que brigar por um corpo morto. Então, óbvio que a ressurreição ou não de Moisés estava em jogo. Então, nós podemos fazer deduções da Bíblia e devemos fazer quando temos alguma base para isso. Então, nós temos base para deduzirmos a ressurreição de Moisés. Agora, o imortalista não tem base para negar a ressurreição de Moisés. Porque se ele negar com o argumento de que a Bíblia não diz abertamente que Moisés ressuscitou, então ele também não pode provar que aqueles que ressuscitaram voltaram a morrer. Porque a Bíblia não diz que Lázaro morreu, não diz que outros ressuscitados voltaram a morrer. Então, o argumento deles é um tiro no próprio pé. E essa é uma tecla na qual eles sempre batem quando eu apresento a questão da ressurreição de Moisés. Na verdade, infelizmente, tem muitos apologistas teimosos. Eles não estão dispostos a aprender. Você tem que notar esse detalhe. Tem apologistas que quando nós temos alguns debates, eles estão dispostos a aprender. E mesmo que não venham concordar com a minha opinião, há um respeito. Vê-se uma lógica. De ambas as partes e cada um segue o seu caminho. Mas há alguns teimosos em aprender. Eles não querem aprender. Então, essa pessoa que não quer aprender, nós não temos nada o que fazer por ela. Tem que deixar que o Espírito Santo trabalhe por ela, molde esse coração teimoso e duro. Porque quando a pessoa não quer aceitar a verdade, ela vai inventar. Você pode dar todos os argumentos que você quiser, a pessoa não vai aceitar. Agora, essa pessoa tem que ter consciência de uma coisa. Deus vai cobrar a luz que foi rejeitada.